Raquel 45 45 agora vai, vai, vai com Raquel agora vai Ela é a mulher que Pernambuco quer Vai, vai, ela Pernambuco Raquel, ela Pernambuco Raquel, ela Pernambuco Raquel, quem ama esse estado volta no 45 Raquel, Pernambuco Raquel, Pernambuco Raquel, Pernambuco Volta no 45 Pernambuco agora vai, vai, vai Pra gente devolver a autoestima do nosso povo Pra devolver ao Pernambucano O orgulho que sempre teve da sua terra Uma terra de oportunidade, de gente trabalhadora Que foi palco de tantas lutas pela democracia Pela liberdade Que possa libertar o seu povo Pernambuco agora vai, vai com Raquel A Hél? A Hél? A Hél? A Hél? Obrigado.